Nesse jogo do Vitória de ontem, mas antes disso, coloca aqui os próximos jogos do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Pra todo mundo ter noção, o Vitória na próxima terça-feira, dia 12, pega o CRB, depois o América Mineiro, depois o Operário e depois o Curitiba. Faltam só quatro jogos. Vamos ver como é que foi essa partida de ontem aí contra a equipe do Paraná. O Vitória não fez uma atuação tão boa quanto na partida passada, mas foi o suficiente pra conquistar um ponto muito importante fora de casa. O tradicional encontro de sexta-feira, mas para os rubro-negros, noite temperada com o jogo do Vitória contra o Paraná. O goleiro Martim Rodrigues foi a figura do jogo nos primeiros minutos. Fez duas defesas, uma delas depois desse chute de Guilherme Santos. A jogada de Felipe Garcia levantou a galera, que viu o Heron por pouco não abrir o placar. No espalma o Thiago Rodrigues e no rebote aparece bem o Vitinho. Mandou pra linha lateral. Nesse lance, a zaga do Vitória marcou o Bobeira e o Paraná levou perigo. Toque pra trás do Rodolfo, sobrou, né? O Príncipe bateu, sobrou do Vitinho, fez o cruzamento do susto! O Bruno Rodrigues finaliza pra fora! Começou a parte com o Paraná, criou algumas oportunidades, mas depois o Vitória foi pra cima e tomou conta das ações. Como no primeiro tempo, o Martim Rodrigues teve trabalho na segunda etapa. Olha só o Paraná chegando, o goleiro saiu e conseguiu ficar com a sobra. Lucas Cândido com chutes de fora da área dava uma certa animada na galera. Só que Fernando Neto é que pegou com capricho e o goleiro rubro-negro teve que se esticar todo para defender. Vamos ver o chute de fora! Martinho Rodrigues chega na bola, dá um toque a escanteio! No finalzinho, o Thiago Carleto mandou essa bomba de falta. Lá vai ele, soltou a bomba! Desvia o Thiago Rodrigues! Diferente, hein? Olha aí! Vem a bomba e o Thiago, e o Thiago com o peito! O jogo terminou 0x0 na Vila Capanema. A gente sempre entra em campo atrás dos três pontos, sempre atrás da vitória. Mas a gente sabia que isso era um jogo difícil. Aqui pro Paraná tá brigando pelo acesso. E a gente sabia que não ia achar nada fácil aqui. Agora é agradecer a Deus que ninguém se é machucado. Temos poucos dias de descanso agora pra próximo jogo. A luta não acabou ainda, precisamos de pontos ainda pra permanecer. Agora é valorizar esse pontinho fora de casa, que é muito importante, pra nossa sequência. O objetivo era chegar à terceira vitória, considerando os quatro últimos jogos do time fora de Salvador. Mas o empate agradou o torcedor rubro-negro, que viu o time chegar a 41 pontos na tabela de classificação. Eu achei um resultado bom, né? Porque o Paraná tá vendo a ascensão, duas vitórias. O Vitória jogando fora de casa, né? Eu achei que foi bom, o time jogou bem, né? No segundo tempo, principalmente. Até mereceu a vitória. A gente teve problemas no início do campeonato. Melhoramos bastante agora na fase final. Foi uma coisa bacana, um resultado bacana, de igual pra igual. É, e graças a Deus a gente conseguiu esse empate. Vamos que vamos. Próximo jogo aqui pra frente. Terça-feira tem o reencontro do torcedor com o time. No Barradão, o Vitória enfrenta o CRB. Olha a festa aí, todo mundo cantando o hino. E não é pra menos. Eu vou mostrar agora pra você por que na próxima rodada o Vitória já pode livrar de vez o risco do rebaixamento. O time hoje tem 41 pontos e a referência pra zona de rebaixamento aqui é o Figueirense, que tem 35. Vamos lá. Na próxima rodada, o Vitória vencendo o CRB, o Vitória vai a 44. O Figueirense perdendo, ficaria com 35, com 9 pontos em disputa. O Figueirense só chegaria aos mesmos 44 pontos do Vitória, o Vitória vencendo o CRB, mas não alcançaria em número de vitórias. O CRB, o Vitória hoje tem 4 vitórias a mais do que o Figueirense. Ficaria com essa diferença, portanto, na próxima rodada é o seguinte. O Vitória bater o CRB no Barradão, com casa cheia, fazer o papel dele. E o Figueirense perder, pronto. Tá livre o risco de rebaixamento, sem sofrimento, ao final da competição. Deixa essa dor de cabeça pra turma aqui de baixo.